E o cara que escreve o texto já era pra ter olhado, né? Badminton, judô... Os caras pedem pra cortar o texto, os caras pedem pra cortar o texto, depois pedem pra colocar no texto... Difícil... O cara aqui, meu irmão... Salve, salve, pessoal, beleza? E hoje, não tem medalha, hein? Já tava ficando acostumado. Mas tudo bem, a Alemanha caiu no futebol, passou nem da fase de grupo, rapaz. O que confirma aquela minha teoria da maldição que recai sobre quem vence o Brasil numa Copa do Mundo dentro do nosso território. Mas falando sério agora, triste foi a eliminação da Maria Portela no judô. Ela aplicou um golpe na adversária aos 3 minutos do Golden Score, que é uma espécie de prorrogação do judô. O juiz não viu, e pior, nem o VAR viu. Essa luta, inclusive, foi uma das mais longas até agora nessa Olimpíada. Se o juizão tivesse marcado o ponto, a brasileira teria vencido o combate e a luta não teria durado 10 minutos. No final, a gaúcha foi punida por falta de combatividade, foi eliminada... O Brasil também não teve sorte no vôlei, na natação, no handball, e no tênis, e nem no tênis de mesa. E equivale à filosofia japonesa, conhecida como Kaizen. Ela é mais utilizada no mundo corporativo, mas aqui a gente dá uma adaptada com o jeitinho brasileiro pro esporte, né? Mas, enfim, Kaizen significa hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Afinal de contas, o esporte é isso, né? Uma busca constante pelo aperfeiçoamento. O time de vôlei, inclusive, ainda tem chances de se recuperar na competição. E aí vale um Kaizen também para os juízes, né? Já que eles já vacilaram com a gente no surf e agora no judô. Tá na hora de melhorar isso aí, hein, pessoal? Então é isso, ativa as notificações, se inscreve aqui no canal, siga a hashtag EBC em Tóquio, e para não perder nenhuma informação, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!